A CIDADE NO BRASIL 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 Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Mais uma vez, mais um sábado chegou. Como sempre, é nosso desejo carinhoso. Muita luz, muita paz, muita harmonia para o seu coração, para a sua família, para as pessoas que você ama, e por seres divinos ao seu redor, a natureza, os animais, enfim, absolutamente tudo. O que nós aprendemos, meus amigos, é que quando o nosso coração vai ampliando a nossa capacidade de amar, de ver Deus em tudo e de reconhecer a presença de Deus em tudo, absolutamente a nossa vibração se transforma. Nós começamos a mudar aquilo que nós emitimos para o universo e, consequentemente, aquilo que nós recebemos do universo. Parece simples, mas, na prática, nós sabemos que não é. Hoje nós vamos falar um pouco, meus amigos, sobre consciência. Mais especificamente, onde está a sua consciência? Tem uma frase de Jesus que eu sempre gosto de trazê-la aqui para as nossas reflexões, cada vez com um aspecto diferente, mas sempre riquíssima, como tudo que o nosso Cristo nos ofereceu. Aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. Vira e mexe, meus amigos. Nós falamos sobre a consciência. Onde você coloca sua consciência, simplesmente você interfere junto ao universo e atrai aquilo no qual vibra. Uma pessoa que coloca a consciência na tristeza atrai tristeza. Quem coloca sua consciência na alegria atrai alegria. Quem coloca sua consciência na queixa atrai mais queixa. Quem coloca sua consciência na gratidão atrai mais gratidão. Temos falado muito sobre isso, e o Evangelho, meus amigos, sempre nos recorda que nós somos co-criadores da nossa existência. É sério isso. Embora seja muito cômodo para a gente achar que nós somos vítimas da vida, e que tudo o que acontece por um motivo externo a nós, na realidade, é o oposto. Nós é que criamos a nossa vida, desde as existências pretéritas até agora. Até porque, pense bem, se não fosse assim, Deus seria injusto. Não acha, não? Porque se você passasse por um problema, por uma dor e uma circunstância que não fizesse o menor sentido, que Deus seria esse? Permitindo que uns nascessem tão bem, tivessem tão ótima saúde e, a princípio, tivessem uma vida que nós achamos que é boa, enquanto outros sofrem tanto? Não faria o menor sentido. Nosso Pai Celestial é pura bondade e puro amor. Todo o universo funciona, meus amigos, dentro de leis cósmicas que se sustentam, e a lei de causa e efeito indiscutivelmente é uma delas. Então, nós estamos, sim, criando a nossa existência o tempo todo, ainda que a gente não se dê conta disso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. Eu não preciso acreditar na eletricidade para tomar um choque. Concorda? Eu posso não acreditar que a eletricidade existe, mas, se eu colocar o dedo num fio desencapado, eu vou tomar um choque. Vou ou não vou? Então, você não precisa acreditar nessas leis divinas porque elas vão continuar interferindo na sua vida, queiramos isso ou não. Então, quando a gente reformula a nossa consciência, a gente reformula a nossa maneira de viver, e aí é que está a chave da transformação. Isso é muito sério. Olha só que interessante. Imagina uma pessoa que vive numa consciência de culpa. Sei lá, por algum motivo ela se sente culpada por algum erro do passado, não importa qual seja. E aí a pessoa se condena nunca a ser feliz porque ela quer compensar o erro do passado, o que é um absurdo. Porque sua infelicidade não vai ajudar ninguém a ser feliz e, muito menos, vai ajudar outros seres a melhorarem. Então, não faz sentido isso. Você errou. Então, ao invés de vibrar na consciência da culpa, que só nos faz mal, vamos vibrar na consciência do recomeço. Todo dia é dia de recomeçar. É ou não é? Toda dor tem hora para acabar, que é a hora que a gente desperta para Deus, e todo dia é dia de recomeçar. Amanhã não é um dia bom? Recomece depois de amanhã. Não deu certo? Recomece de novo no dia seguinte. E, no dia seguinte, até o momento em que a gente se liberte da vibração negativa e a gente comece a vibrar de verdade na autoconfiança daquilo que nos cabe fazer. Tem gente que vibra na baixa autoestima. Eu não dou conta. Eu não consigo. Isso não é para mim. Oh, meu Deus! Quem sou eu? E a pessoa não percebe que, agindo assim, só atrai vibrações negativas, energias negativas, pessoas negativas para o seu lado. Lógico, é tremelhante atrai semelhante. E a vida não caminha. Então, meus amigos, quando nós mudamos internamente, a vida do lado de fora começa a mudar. Sempre vamos repetir isso. Talvez até alguns de vocês, que carinhosamente nos acompanham há mais tempo, pensem que o Ricardo repete as mesmas coisas. Claro! Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Até porque, provavelmente, se você já estivesse colocando tudo em prática, nem escutando a pílula do Evangelho, você estaria. Por quê? Porque você seria o Evangelho em ação. E eu também, né? E, sem dúvida alguma, se a gente praticasse tudo aquilo que o Evangelho nos ensina, já seríamos muito mais iluminados. Então, já que isso não acontece ainda, precisamos ouvir as mesmas coisas até o dia que a nossa alma comece a vivenciá-las. Então, nosso convite carinhoso nesse sábado, nesse final de semana abençoado, é que você cuide da sua consciência. Liberte-se daquilo que não faz sentido para você. Abra mão de velhas emoções, de velhos comportamentos, entende? De sentimentos que não ajudam em nada. Comece a ser grato pela sua família. Por mais difícil que seja, como é bom ter uma família. Ser grato pela saúde, porque se as coisas não estão bem, você só tem problema de saúde porque está encarnado. Tem um monte de espírito que adoraria estar na Terra e não está. É sério isso? Então, quando a gente começa a mudar nossa maneira de pensar, a gente começa a ver beleza onde outros só vêem tristeza. A gente vê alegria onde outros só vêem escuridão. A gente vê luz onde outros só vêem coisas ruins. Feliz de quem sabe ver. Por isso Jesus dizia, aonde estiver o vosso tesouro, lá estará o vosso coração. É ou não é? Meus amigos, estamos indo agora para o nosso tratamento espiritual aqui em Londres, graças a Deus. Mais uma tarde maravilhosa para vocês e de manhã no Brasil aqui já é a tarde. E, na sequência, muitas atividades lindas aqui na Europa. Vamos à Alemanha. Amanhã tem Londres também. Depois temos a Alemanha. E, no início de novembro, nós temos os Estados Unidos. Então, nós vamos levar o tratamento espiritual que já existe no Brasil, que está tendo aqui na Europa novamente, para os Estados Unidos pela primeira vez. E nós vamos estar a princípio na Flórida. Mas, a Roseli, que é a nossa querida Roseli, que organiza toda essa estrutura junto com nosso amigo Douglas, seu esposo maravilhoso, eles estão nos auxiliando a montar a agenda americana no início de novembro. Então, nós já temos muitas atividades que vão acontecer na Flórida, mas há um espaço ainda na agenda que a gente deixou exatamente para alguns casas espíritas ou não, mas que queiram receber o tratamento espiritual ou que desejam receber uma visita nossa, que possam entrar em contato com a Roseli para que a gente estude essa possibilidade de logística, se casar com a nossa agenda nos Estados Unidos, tá bem? E, como eu prometi há dois meses atrás que eu falaria sobre esse assunto aqui na pílula, tem muita gente que está esperando. Então, essa mensagem agora é para você que mora aí nos Estados Unidos, que é dirigente de alguma instituição e que deseja essa nossa visita. Eu vou passar para vocês o e-mail de contato direto da Roseli, que é ela que é responsável por esse agendamento, para vocês entrarem em contato com ela. O e-mail é pílulasdoevangelhousa, usa, ou seja, usa, arroba gmail.com, pílulasdoevangelho, usa, ou usa, arroba gmail.com. Manda um e-mail lá para a Roseli e, se tiver que ser, com certeza a gente vai conseguir estar juntos, tá bom? Meus amigos, luz e paz a vocês todos que ajudam a multiplicar a pílula do Evangelho, que fazem parte desse grande projeto da Falange do Bem, que são as atividades que estão ligadas, no qual a pílula do Evangelho é apenas mais uma atividade. Nós temos o tratamento espiritual itinerante com os amigos espirituais, tem a pílula do Evangelho, tem muitos seminários, tem a difusão do conhecimento espiritual, tem os trabalhos do Instituto Namastê. Então, tem muita coisa que está ligada à Falange do Bem. Muitos de vocês conhecem só a pílula do Evangelho, mas eu sou um dedo de vários outros, de uma mão, graças a Deus, cheia de bênçãos para todos nós. Então, aos pouquinhos, a gente vai compartilhando com vocês todos esses detalhes, tá bem? Importante agora você ter um ótimo sábado, realmente prestar atenção naquilo que vai libertar a sua consciência, para o seu coração estar feliz, estar leve, em harmonia, você compartilhar isso com a sua família, com quem está ao seu redor e se libertar das energias que você não deseja. Lembre-se, seja cocriador da sua existência, porque nada acontece por acaso. Até breve, meus queridos amigos, até muito, muito breve, very, very soon, as we say here, como a gente fala por aqui. Bye, bye! E aí 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 E aí